Mas hoje não tem uma patrulha muito forte desse politicamente, correto? Eu vou cantar pra Bárbara. Eu acho que na verdade, eu tento ver o lado bom das coisas, porque senão eu fico muito... é uma pressão muito grande. Então eu tento ver o quão forte as pessoas realmente são hoje através das mídias sociais, entendeu? Até o mesmo ponto de chacoalhar uma estrutura de uma empresa que tá aí trabalhando e criando sonhos que vários adolescentes seguem, como a Victoria's Secret, há muitos anos. Eu acho muito interessante termos essa força de lutar pelas minorias e eu acho que essa luta tem que continuar. Eu adoraria ver todas as pessoas representadas ali. Mas não dá pra ter. E essa questão, temos que conversar, por exemplo. Temos que conversar sobre isso, não nos atacar. É sem fim.